Mami, solo escute a C, V, I, P Piro no teu jeito maluqueira e no teu beijo criminal, criminal A mina é gostoso quando tu me abora toda sensual Passo mal, joga esse bumbum, só na malícia Em slow motion, vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Será que tu aguenta a pressão? Se me der fogo então prepara pra explosão Tu quer devagarinho eu vou descer Eu tô sem pressa pra te encher de prazer Mas vê se não demora que tô naquele clima Se aumentar o som é três sentadas por batida Se não demora que tô naquele clima Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar que eu vou te pegar Sobe e desce sem estresse E os problemas tu esquece Então sobe e desce Então sobe e desce Sobe e desce sem estresse E os problemas tu esquece Então sobe e desce Joga esse bumbum só na malícia Vem zonmojando, vem me dominar Não tenha pressa, curte minha brisa Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar o Zé vai te deixar Tranquilita Tran, tran, tranquilita Só relaxar eu vou te pegar Tranquilita Tranquilita Tranquilita